que vinha do nada, bom demais, tá vendo, olha aí, tá louco, e o cara tá no barzinho, só pedir uma, porque o jogo não volta, né, e falando em boteco, o meu boteco tá saindo, viu, ixi, truta, as ideias, mano, cê leva toda a maldade, mano, não dá pra conversar, 4, pelo amor de Deus, eu vou fazer uma rosca com cada nome, Fer, Gaules, Palen, o cara vai mandar lá, né, a do Feiro eu acho que é virgem, né, aí tem que se fazer um buraquinho menor, não, não, caralho, cês não entenderam, ixi, cês não entenderam, mas cês não entenderam, mano, se eu ganhar, mano, eu quero uma Coca-Cola zero, agora, 4 balas é necessário, mano, esse clutch foi mais fácil que arrombar teu culito, saf, mano, passa tudo, mano, no teu culito passa tudo, passa tudo, mano, passa a esquerda ali, ó, com saída, né, só que eles tão esperando o cara vir costas, ó, eles tão esperando o Messi chegar costas, ó, vai flechar pro Messi, e agora vai aparecer em cima, Yuri, em cima onde cê tava virando, toma, agora em cima, em cima, cê ouviu, que beleza, Yuri, o X3 fala dele, que que é isso, o que, onde foi esse garotinho? Beleza! Mano, cê não sabe falar em italiano, mano, não consigo parar de falar em espanhol, mano, estou, mano, será que estou, será que estou infectado pelo, pelo ritmo ragatanga? Mano, meio, 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 vou matar dois, dois, primeiro, um, dois, um, dois, vale, três, vale, um mais, aqui, 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 um, mano, o que passa? Vox de novo, vale, 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 ninety, O dia que eu saí com a Letty, eu falei, Eu falei, Letty, deixa eu ajudar você a pagar, ela falou, imagina, imagina, eu pago, eu falei, imagina Letty, pô, vamos meio a meio aí, ela, imagina, imagina, lindinho, eu tô com o cartão do Gal, eu falei, ah, então paga, pô, você devia ter falado antes. Nossa, três e a um, velho, aconteceu com nós, de tomar um jogo assim, aconteceu, não, já aconteceu alguma vez, a gente tomou um esbanto desse, não, é, ele brigando mesmo, é, ele brigando mesmo, não, 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 ele brigando mesmo, nada ali, aqui, eu não não é um cara eu não ligue agora um é um outro perto da caverna olha isso marquei janela olha ele o cara está dando esse cara esboco janela peraí boa mais bullets para Fernando relaxa relaxa parece que vocês me zoaram pra caralho ai rapaziada porra 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 sobe a itação dois ai boa ai ta perdoado tava na caverna batei do liga 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 quer outra travou o sexo dele travou porra o bt que eu vou falar pra você o bt rapaziada a gente tem que respeitar o bt porra o cara foi na casa do gal primeiro ele ia fazer uma viagem pra fora pra cobrir um campeonato com a tinhona e por restrições de corona e tal 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 de blá 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 o cara não pôde ir né ele aproveitou a passagem que ele tinha pra São Paulo que de São Paulo ele pegaria o outro voo lá pra fora e ficou na casa do gal porra da hora pra caralho né da hora pra caralho o moleque porra mandou a braba né lançou a braba né acabou com a dispensa da casa do cara pra poucos fazer isso né pra poucos né porque pra você fazer isso tem que ter duas coisas né duas coisas uma a primeira e principal né é a cara de pau né porque pra você fazer isso você tem que ser muito cara de pau né mas tem uma outra também que ela é principal e ela anda junta né nesse caso que é a fome né a gente conseguiu juntar a fome com a vontade de comer né então mano não tinha o que fazer o cara destruiu a dispensa do brother né tranquilo né agora não contente com isso ele foi lá e ainda deu uma mano uma mordida na parede do brother e ainda mano isso já é horrível né você porra dar uma mordida na porra você vai destruir o reboco da casa não vai fazer isso né mas até aí beleza o cara fez porra né você não vou ficar julgando tanto o cara mas porra botar a culpa no ratão irmão né porra se bota a mão na consciência né BP imagina pro cachorro ficar no sofá lá deitado assim ó olhando você com a minha parede ele teve que falar mano o que que esse boçal tá fazendo né você é uma vergonha a BP às vezes né mas como eu gosto muito de você mano vou passar um paninho aqui tá vou passar um pano aqui viu passar um pano aqui né vou passar um pano pra você aqui mano presente tem uns cara que tão tão nessa bolha até hoje que eu nem gosto de falar muito sobre isso mas vou aproveitar o gancho a palavra é sua que aparece lá um preço de um produto tá mais caro o cara me cobra até hoje porque eu atendi a ligação de um presidente meu véio se um presidente te ligar na vida e você não atender um presidente quem que você vai atender véio com todo respeito independente de qualquer coisa tem muita coisa que eu gostaria que tivesse acontecido coisas que eu não concordo mas não dá pra você não atender um presidente do teu país meu véio não tem como você não atender um presidente do teu país e aí o cara se sente no direito por quê? porque ele só pensa do lado dele olha lá o cara atendeu a ligação do presidente que eu não gosto meu Deus esse cara é estúpido meu Deus e o cara vem e faz questão de te mostrar aí ó se eu atender a ligação do cara tá 300 reais mais caro agora mano e se isso aí não for uma lavagem cerebral de que você só aceita viver o seu lado os seus pensamentos eu não sei mais o que é isso véio você não consegue viver em sociedade eu consigo conviver com vários pensamentos e se a gente não conseguir meu véio fica difícil conviver sem ninguém você é um cara que aceita e entende opiniões alheias e diferentes das suas e até contrárias né é igual de mensagem é velho eu sei que você falou tem muita gente que tem que ouvir mesmo e a sua palavra tem poder meu amigo ah e eu ouvi isso velho do... não sei se hoje vou te lavo a chamada o crecal vinclaia as piranha me olhando piscando o absurdo eu transo não naquele pique e arrastei para trevas no baile nós é mídia no baile o veló barola aperta o balão acende puxa a frente solta no mamão tá o copão com whisky é de burr na outra o lançar perfume com ninguém vazou só o tênis é meu choguei o boné pra trás não sei se hoje vou te lavo a chamada o crecal vinclaia